E aí galera beijos com vocês aí que falou que as games seja bem-vindos a mais um vídeo do canal galera chegou novo bob mais top que eu gostei do dia dos namorados que eu não sei que é o dia muito gosto de vocês já sabe que é o catob que vai gostar de 1014 que eu comprei que é meio que comum barato que é o mesmo de hard job ou outra coisa do tipo que ele é exótico que é limited falta cinco dias que para passar o novo bob se vai ter o roubo repetido aí fica mais difícil e lembrando quem não tem skin do bob corre lá você vai conseguir bastante você tem o tamanho do dinheiro que que nem eu que vai ser muito demais e galera antes de conversar do vídeo para todos vocês é a ciência do final não vou ir nesse vídeo para fazer a game foi desse skin e deixou o like do vídeo inscreva-se no canal agora você não foi inscrito recomendo bastante inscrever no canal e ativar o sim para não ser mt até lá teve de notificações o vídeo e compartilha os seus amigos pode no meu canal e entra no server discord para você ver as regras depois se divertir e também compre as camisetas de dupla shiver oficial e o rosto ela é de rosto e der os dois links da descrição do vídeo para quem ficou com o book que é muito barato de cinco grupos e também não fazer vídeo rolação para todos vocês que eu vou fazer a game play de do catob então vamos começar o vídeo agora se você deu like inscreveu e ativar o sino vamos começar o vídeo agora sobre a skin do catob beleza galera tô aqui com a skin do catob que eu vi ele sou o blog que é o modo de one e balls olha a gambada de beres mano olha isso mano da hora ó dá uma analisadinha aqui ó nossa que legal coração fica batendo os olhos estrelinha manda que bob da hora aqui ó e o live e você ela você me ama ela tem um olho do blog de coração ficou muito da hora animação dele é de do pirata eu acho que é mano acho que é do pirata parece uma caixinha aos corações mande coração olha só os olhos com a mola esse aqui é inspirado aqui e as caixinhas lá ó surprise love bob e o xoxo 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 acabei de ver mano é mas se que tá muito da hora esse bode ele é tipo um bob referência ao uma caixinha a matar aqui eu vou ter que repetir o novo bob aí mano aí galera eu sou o bob de novo olha só que da hora com esse skin que eu já mudei de serve por causa do repetimento de survival olha só galera tem uns olhos do bob de coração tem uns umas cores é parece um baluzinho que tem dentes galera não vou esquecer parece um o bob de da caixinha mano muito legal é tipo uma carta de do coração as perninhas dele tem tipo corações de tudo essas marcações ó tem língua que fica batendo essa skin é muito baseado de uma inspirada de do dia dos namorados e mano essa esquema essa lista é que vai ser na lista de referências mano na parte três mas vou ter que ver tudo e é isso aí mantém aqui essa parte aqui é live vontade de eu te amo bob xoxo xoxo aqui surprise que é surpresa os olhos do bob que eu gostei isso mano coração a estrela de preta uma estrela de preta e na língua dele tem um coração que fica que fica batendo que não dá as scripts das animações que eles fazem dessa de trás aqui tem aqui ó o meu love é muito top é isso aí mas tem tudo aqui mano vai ser na lista e essa esquema tá muito incrível que vocês vão constar bastante recomendar é isso aí então isso aí espero que vocês tenham gostado do vídeo com a skin do cap top tem muita coisa de uma curiosidade essa skin vai na referência da lista de referências quem não tem a skin comprar você vai conseguir comprar após de cinco dias que vai gostar de mil e 14 quids é muito baratinha que nem o do do hard job é mais difícil do que dos outros que tem e falta que aquele aqui bob de aniversário que eu não tenho eu tenho um monte de coleções de bobs na minha lista e deixa o like desse vídeo inscreve-se no canal agora isso aí não foi inscrito recomendo bastante inscrever-se no canal e ativar o sininho para não se revender vai ter lá teve notificações do vídeo e compartilhe seus amigos vídeos para ajudar do meu canal e entre no server discord para você ler as regras depois se divertir e também compre as duas camisas de poste bear e o roi se você é de resposta se der quem for de comprar o book se vai ser de cinco books vai ser mais barato beleza o link da descrição do vídeo quem for comprar ela beleza pegar é forte abaixo com vocês tamo junto é nóis